Como Diógenes de Sinope, o Cínico morreu. Diógenes de Sinope, também conhecido como Diógenes, o Cínico, foi um filósofo grego do período socrático, ou clássico. Ele foi um dos fundadores da antiga escola filosófica grega do cinismo. Ele viveu como um mendigo nas ruas de Atenas e fez da pobreza extrema uma virtude. Ele ensinou desprezo por todas as realizações humanas, valores sociais e instituições. Mas sua sagacidade afiada e sátira mordais foram muito eficazes em destacar a decadência, a irracionalidade e os padrões duplos da sociedade ateniense. Diógenes nasceu por volta de 412 a.C. na colônia grega de Sinope. Era um porto rico na costa sul do Mar Negro, que funcionava como um local para caravanas comerciais do sul se encontrarem com navios e trocarem suas cargas. Isso tornou a cidade rica, rica o suficiente para cunhar suas próprias moedas. O pai de Diógenes, Icesias, era uma espécie de banqueiro envolvido na casa da moeda de Sinope, e Diógenes foi originalmente criado na tradição familiar. Em algum momento, pai e filho se envolveram em uma conspiração para desvalorizar a moeda e cunhar moedas misturadas com metais comuns. Quando foi descoberto, eles foram culpados por isso. Diógenes foi banido de Sinope como resultado. Ele seguiu para Atenas com um escravo chamado Manes, que o abandonou logo em seguida. Lá ele viveu como um mendigo nas ruas de Atenas, vivendo seminu, fazendo da sua extrema pobreza uma virtude. Sua vida miserável se tornou motivo de várias histórias ao longo do tempo. Uma dessas histórias dizia que ele havia pedido a alguém que encontrasse uma cabana para ele quando chegasse à cidade, mas quando a busca se arrastou, ele encontrou uma velha banheira de madeira perto do rio e morou lá. Ele alegou ter sido inspirado a fazer isso observando um rato e percebendo que ele não precisava de nenhum dos bens com os quais os homens se sobrecarregam. A criatura com a qual ele estava mais associado era o cachorro, originalmente como um insulto por seu modo de vida não civilizado. Certa vez, enquanto ele comia no mercado, os espectadores se reuniram e gritaram cachorro para ele. Diógenes respondeu, São vocês os cachorros, pois todos vocês se reúnem e ficam olhando enquanto eu tomo meu café da manhã. Ele elogiou as virtudes dos cachorros que, de acordo com suas observações, eles comem de tudo, não fazem alarde sobre onde dormir, realizam funções corporais naturais em público sem desconforto e sabem instintivamente quem é amigo e quem é inimigo, o que os torna superiores aos humanos. Certa vez, ele desprezou a caracterização de Platão do homem, como um bípede sem penas, trazendo uma galinha depenada para a sala de aula. Ele também é acreditado como a primeira pessoa a utilizar o termo cosmopolita, alegando ser um cosmopolita cidadão do mundo. Ele foi atraído pelo ensino ascético de Antístenes, que foi um antigo aluno de Sócrates. Diógenes tornou-se aluno de Antístenes, apesar da forma com que foi recebido, e rapidamente superou seu mestre tanto em reputação quanto na austeridade de sua vida. Ele evitou todos os prazeres terrenos e desdenhou abertamente o que via como loucura, fingimento, vaidade, ascensão social, auto-engano e artificialidade de muito das condutas humanas. A maior parte do que sabemos de sua vida chegou até nós na forma de anedotas, que são histórias engraçadas, que foram escritas por outros filósofos ao longo do tempo. Por exemplo, ele destruiu sua única posse, uma única tigela de madeira, ao ver um menino camponês beber da palma de suas mãos. Ele costumava passear em plena luz do dia com uma lamparina, porque dizia estar procurando um homem honesto. Ele mostrou sua rejeição às ideias normais sobre a decência humana comendo na rua, urinando em quem o insultava, defecando no teatro e apontando para as pessoas com o dedo médio. Ele buscava demonstrar aos antigos gregos que a civilização é regressiva. Depois de passar várias décadas em Atenas, por volta de 350 a.C., Diógenes, agora na casa dos 60 anos de idade, partiu para visitar a ilha de Egina, uma ex-rival de Atenas que estava em declínio. Foi uma viagem de apenas 17 milhas, mas no caminho seu barco foi atacado por piratas e ele foi feito prisioneiro. Inicialmente, os piratas trataram seus cativos com brutalidade e não os alimentaram, mas Diógenes os repreendeu e perguntou qual fazendeiro trataria seu gado assim. Ao ouvir isso, os piratas começaram a dar um melhor tratamento a eles. Quando chegaram à Creta, Diógenes foi colocado à venda em um mercado de escravos. Quando perguntado de onde ele era, ele respondeu, eu sou um cidadão do mundo. Quando perguntado em que ele era habilidoso, ele respondeu governando homens e então apontou para um homem na primeira fila. Venda-me para ele, parece que ele precisa de um bom mestre. O homem em questão, um coríntio chamado Xeniades, ficou tão impressionado com a inteligência de Diógenes que realmente o comprou como tutor de seus filhos. Diógenes fez um trabalho tão bom que Xeniades lhe deu a liberdade. Diógenes desejou continuar em Corinto e lá permaneceu até morrer. Foi em Corinto que Diógenes conheceu o lendário líder, Alexandre, o Grande. O encontro aparentemente ocorreu em 336 a.C., quando Alexandre ainda estava se provando, pois está é a única vez que ele visitou o Corinto. No entanto, muitas versões da história a situam mais tarde na carreira de Alexandre, quando ele estava no auge de sua fama. A versão mais famosa mostra Alexandre indo em busca do grande filósofo e encontrando-o cochilando ao sol. Alexandre se apresenta, eu sou Alexandre, o Grande Rei. Diógenes responde, eu sou Diógenes, o Cachorro. Alexandre ofereceu conceder ao filósofo qualquer coisa que ele desejasse, ao que Diógenes respondeu, afaste-se então, você está bloqueando a luz do sol. Alexandre ficou encantado com a falta de pretensão de Diógenes. Enquanto ele se afastava, comentou com seus assistentes, se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes. Há vários boatos a respeito da morte de Diógenes, o que não poderia ser diferente se tratando de um dos filósofos mais incompreendido de Atenas. Ele tinha cerca de 90 anos quando morreu, o que é algo impressionante devido ao modo de vida que ele vivia. Existem diferentes histórias de como ele morreu. A mais ironicamente apropriada é que ele morreu de raiva contraída por meio de uma mordida de cachorro, embora outra história conta que ele tirou a própria vida, prendendo a respiração ao decidir que seu corpo havia se deteriorado demais para permitir que ele mantivesse sua independência. A mais provável é que morreu de intoxicação alimentar depois de comer polvo cru, embora seja possível que tenha morrido simplesmente de insuficiência cardíaca ou de qualquer outra das inúmeras doenças que agrupamos em nossa velhice. Dizem as pessoas que estavam junto dele em sua morte, que em seu leito de morte, o filósofo pediu que seu corpo fosse deixado fora dos muros da cidade como alimento para os cães selvagens. Quer isso tenha sido feito ou não, a cidade de Corinto ergueu um monumento em sua memória, um pilar de mármore, com um cachorro agachado em cima dele. Ao longo dos séculos, o homem com a lâmpada permaneceria uma poderosa influência sobre o cinismo, o estoicismo e muitas outras vertentes da filosofia. Muitos estavam preparados para falar de sua filosofia, mas Diógenes estava disposto a vivê-la, não importando o que pensassem dele. E foi assim que Diógenes de Sinope, o cínico, morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!